A rotina da lanche da Luna E hoje estou com a participação especial da Mariane Xavier Oi Mariane E gente, ela também tem um canal no Youtube que é Mariane Xavier mesmo Então gente, vai lá se inscrever no canal dela, tá bom? Aqui já estamos na caminha, lá que tem uma coisinha Cadê o brinquedinho dela? Ai, já levaram o brinquedinho dela Ai, aqui tá ela, olha que linda, ela é muito amadinha Vai comer Ai meu Deus E gente, ela não pode comer nada além de ração Mas ela não pode comer nada, cadê a Mariane gente? Cadê a Mariane? Somiu, cadê a Mariane? Tá aqui do meu lado não, ela sumiu Olha o brinquedinho dela, não tinha visto Aqui tá o brinquedinho dela Na verdade é do Israel, meu irmãozinho, mas tudo bem, não tem problema não Ai, muito linda Então Olha que amor Amor Que menina linda Que menina linda Que menina linda Que princesa linda Que princesa linda Ela é muito linda Que princesa linda Então galerinha, como não tem muito pra fazer Então, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Tchau, tchau Bye Tchau, tchau 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 Tchau